Os dias vão passando No coração de Marta e Maria A dor vai aumentando E o rumor que existe na cidade É que Jesus não veio Lázaro morreu Já colocaram ataduras e uma pedra No sepulcro E a esperança foi sem hora com a vida Que se foi O pai desespero Sua filha já morreu Jesus é a única esperança Pra o milagre acontecer Caiu foi até Jesus Ajoelhou-se diante dele E quem foi a mão sobre ela Pra ela voltar a viver Jesus chegou Mandou tirar a pedra do sepulcro E gritou Lázaro vem para fora E na mesma hora Lázaro veio andando Exatadura chegando E o povo glorificou Jesus chegou Na terra de chão Na terra de chão E o melhora acabou Diz a menina Estava vindo o povo Vindo o povo e vão Entrou no quarto de ela Estava e tomou pela mão Ela se levantou E a Deus glorificou Não importa o tempo da sua luna Não importa o tamanho do seu problema Tanto faz se a doença não tem cura Ela é a cura Ela é a cura Ela é a cura Não importa se o seu sonho já morreu Pois Jesus é a ressurreição Essa luta que você está passando Não é pra morte Mas é pra glória E a glória de Deus Ela é a vida Ela é a morte Ela é a morte Mas é justiça Ela é o escape Na hora certa Ela é a vida Ela é a vida Jesus chegou Mandou girar a perna do sepulcro Regritou Lázaro Vem para fora E na mesma hora Lázaro veio rodando As ataduras tirando No fogo glória Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Na casa de Jair Ela é a cura E seu menino está dormindo O povo duvidou Entrou no quarto onde ela estava E tomou pela mão Ela se levantou E o povo adeus Não importa o tempo da sua luta Não importa o tempo da sua luta Não importa o tempo do seu problema Todo pai se a doença não tem cura Hoje ele cura Ele cura Não importa se o seu sonho já morreu Mas ela é a ressurreição Essa luta que você está passando Não é pra morte Mas é pra glória Pra glória de Deus Ela é a vida Ela é a morte Ela é a morte Ela é a justiça Ela é o escape Na hora certa, ele é a vida Ele é a morte, ele é a má Mas é a justiça, ele é o escape Na hora certa, ele é a vida Ele é o escape, na hora certa Ele é a vida, ele é a vida Ele é o escape, na hora certa Ele é a vida, ele é a vida